Eu sou Walter Desiderio Barreto, nasci em Salvador, Bahia, residente em Barreto, São Paulo. Tenho 65 anos de idade, vou completar 66 anos no próximo dia 26 de fevereiro. Sou crente em Jesus Cristo, me identifico ao mundo como Igreja Viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho 40 anos de ministro do Evangelho. O Evangelho foi ordenado ao Santo Ministério da Palavra de Deus, no dia 20 de agosto de 1978. Lá na cidade do interior da Bahia, chamado Riachão do Jacuípe. Onde a congregação que eu dava assistência, pediu a minha ordenação. Quero dizer a todos também que eu comecei a minha carreira cristã na denoação evangélica chamada Batista. Trabalhei em diversas regiões do Brasil, como pastor, prestando serviço a esta denominação. No Amazonas, do Pará, em Roraima, em Rondônia, Rio de Janeiro, diversas cidades deste país. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu deixei de ser pastor de denominações evangélicas para ser pastor de Jesus Cristo. Eu prefiro me identificar como ministro da Palavra de Deus. Por que esse termo ministro? Para muitos que não têm conhecimento, a palavra ministro não quer dizer um título de destaque, como muita gente, principalmente na esfera política, quando alguém é nomeado ministro de um governo, como aconteceu agora, essa pessoa é tida como um representante do governo federal, como uma figura de destaque, que é denominada em primeiro escalão. A origem da palavra ministro quer dizer um cargo muito humilde. A palavra ministro vem de servo, de servir. O apóstolo Paulo se identificava muito como sou ministro de Cristo, ele dizia, sou ministro de Cristo, ou seja, servo de Cristo. Então, eu prefiro muito mais me identificar como ministro do Evangelho. Até porque a palavra ministro, a sua raiz etimológica, vem de ministrar. Ministrar significa ensinar. Então, quando a gente se identifica diante do mundo como ministro do Evangelho, significa que nós ministramos o Evangelho, pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, depois de vários anos de prestar serviço, a denominação batista, que significa como igreja de Jesus Cristo, e foi por isso mesmo que eu tive alguns problemas de tradução, de interpretação, de definição desse termo igreja, foi que eu tive que sair desta denominação. Porque o problema que tem acontecido no mundo, e principalmente no Brasil, que é um país cuja religiosidade dos brasileiros é muito forte. Aqui no Brasil, há gosto para todo tipo de religião. Há gosto para todo tipo de fregueses. Prova disso é que a gente anda pelas ruas das cidades do Brasil, em cada esquina você vê um grupo religioso com o título de fantasia de igreja. É a igreja fulana, é a igreja beltrana, é a igreja mundial do poder de Deus, é a igreja universal do poder de Deus, é a igreja internacional da graça de Deus, é a igreja batista, é a igreja pentencostal, é a igreja adventista, é a igreja presbiteriana, por aí vai. E foi por esse motivo que eu me desentendi com os líderes da denominação batista, como de todas as denominações que é conhecida no meio evangélico como os medalhões das denominações. São os fundadores das denominações, as mais recentes, e as mais tradicionais são seguidores daqueles que fundaram essas religiões, essas seitas com o nome de igreja. E eu, por estudar muito a Bíblia Sagrada, como continuo estudando, eu estudo a Bíblia Sagrada de dezembro a dezembro, todos os dias, para aprender mais da Palavra de Deus e errar menos neste mundo e me aproximar mais de Deus. Porque é só neste livro é onde nós encontramos a verdade absoluta em mais nenhum outro neste mundo. Exatamente prescultando as Escrituras Sagradas, que é o nome mais correto, porque a Bíblia, o termo Bíblia é um termo grego que quer dizer Bíblos, ou seja, coleção de livros. Por isso, a origem do termo biblioteca, a sua raiz etimológica vem de Bíblia, Bíblos, do grego. Então, é uma coleção de livros. A palavra Bíblia é uma coleção de livros. Então, e o termo que é mais usado nos livros, principalmente no Novo Testamento, é Sagradas Escrituras. Porque esse termo é que define realmente todos os livros escritos por mais de 40 servos do Senhor que registraram a história da intimidade de Deus com o homem, a queda do homem, o pecado do homem e a regeneração do homem. Então, eu, lendo lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo tinha um problema seríssimo já com essa questão de definição no termo igreja, quando ali nas igrejas de Coríntios já começavam a divisão entre os irmãos. O apóstolo Paulo já demonstra a preocupação dessa divisão, ele já previa o futuro daquela divisão, porque um dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, o apóstolo Paulo diz que Cristo não está dividido, que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. e eu demorei muito tempo para entender essa mensagem de Paulo usada pelo Espírito Santo de Deus, até que um dia eu encontrei também lá em Gênesis no capítulo 28, quando Jacó estava fugindo, para Arã, por causa do seu irmão, ele no meio do caminho se deitou, pegou uma pedra, colocou debaixo da sua cabeça, deu um cochilo, e nesse cochilo ele sonhou, e nesse sonho Deus falava com ele, e quando ele acordou, ele disse que aquele local que ele estava, não era outro lugar senão a casa de Deus, então a partir daí eu entendi que a casa de Deus ela está em qualquer lugar, e não em um lugar específico, e não em um imóvel com título de fantasia, com CNPJ, aí eu comecei a me desligar de religiões, e passei a me identificar como Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque também Jesus Cristo quando ele ficou a sua igreja, quando ele falou para Pedro, quando Pedro respondeu a pergunta que ele fez aos seus seguidores e não responderam, ele virou para os seus discípulos, cujo Pedro era um deles, e perguntou e tu, quem dizes tu é o filho do homem, e Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e Jesus Cristo respondeu, o aventurado és tu Pedro, que não foi carne e sangue que te revelaram, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a igreja e a porta e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então Cristo ali estava dizendo para Pedro que a sua igreja seria edificada nele, não em casas feitas por mão de homens, como lá em Atos já diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, Deus apenas simbolicamente habitou no templo de Jerusalém que Jesus Cristo próprio Jesus Cristo não chamou de igreja, ele chamou de casa de oração quando ele foi e expulsou os cambistas, os vendedores lá no templo de Salomão, porque o templo de Salomão era apenas uma referência do poder de Deus era um símbolo do poder de Deus porque ali estava guardada a arca que no seu interior estava apenas duas tábuas da lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai então minha gente eu realmente estudando acuradamente a palavra de Deus por isso que Jesus Cristo disse examinai as escrituras sagradas porque cuidais ter nela a vida eterna ter o meu testemunho ela que testemunha de mim ela que fala sobre mim e adiante ele fala errais por não examinar as escrituras então examinando as escrituras eu descobri que eu estava errado eu passei muitos anos ensinando a palavra de Deus errada para o povo e para o mundo porque eu seguia a orientação dos medalhões da denominação a que eu servia convidando as pessoas para ir à minha igreja visite a minha igreja batista a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem nome de fantasia a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo não tem CNPJ a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo tem CPF identidade tem título eleitoral carteira de trabalho e nome próprio e não nome de fantasia que é o que acontece com esses grupos que são criados por certos tipos de líder religioso eu não falo nem mal deles não estou combatendo eles não eu sei que depois que esse vídeo postado no Youtube vão aparecer muitos pseudosteólogos tentando me desmentir e aí eu faço um desafio a todos esses líderes que defendem título denuncional para se identificar ao mundo como servidores de Jesus Cristo seguidores de Jesus Cristo eu quero desmenti-los aí eu os convido para um desafio público a nível de televisão se possível não para me amostrar não é para eu rechaçar todos os argumentos desses pseudosteólogos que tem cursos PHD doutor em teologia PHD em teologia e vivem sendo essas mentiras para o povo igual os escribas e fariseus do tempo de Jesus Cristo né então eu desafio todos eles de qualquer denominação que ostente um título de igreja estou me referindo aquelas denominações que colocam igreja fulano e tal vou repetir eu falei logo no começo igreja batista igreja pentencostal igreja inventista igreja presbiteriana igreja dos mormons e por aí vai eu desafio todos os líderes dessas denominações para um debate comigo a luz da bíblia sagrada para que eles mostrem para o mundo contestem comigo isso que eu estou falando aqui agora a luz da bíblia fora da bíblia eu não aceito nenhum argumento porque a bíblia sagrada deve ser a única regra de fé e ordem para os herdeiros discípulos de Jesus Cristo então eu desafio para que me desmentam porque está acontecendo uma avalanche de grupos religiosos a cada dia surge um novo uma nova igreja isso não passa de engodo para as pessoas são pessoas espertas que criam essas denominações para ter uma vida mais mansa a natureza do ser humano sempre é mandar é querer mandar é querer ter um cargo de mando para se exibir para se exaltar ele tem um cargo ele é presidente de uma entidade ele é diretor de uma entidade ele é chefe filho de um departamento ele fala com todo garra porque ele está mandando de um grupo de pessoas também são essas pessoas que criam religiões e colocam um título e começa a enganar as pessoas convidando as pessoas para irem para a sua igreja ora bolas essa palavra de Deus diz que a igreja é uma só a igreja é uma só o espírito da igreja do Senhor Jesus Cristo é um só se a palavra igreja na Bíblia Sagrada diz que é a pessoa que um dia foi ladrão assassino estuprador macumbeiro espírita tinha suas religiões que contrariam o que a palavra de Deus ensina e de repente se converte ao Senhor e Salvador Jesus Cristo que a Bíblia diz quem está em Cristo nova criatura é esse que tudo se fez novo as coisas velhas já passaram também a Bíblia diz que não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo templo é igreja vós sois sacerdócio eleito do Senhor vós sois tabernáculo do Senhor é difícil do Senhor então depois que Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário morreu derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário ali foi consumado todo tipo de prática religiosa do Velho Testamento aquelas liturgias todas aquelas leis todas foram substituídas pela lei do Novo Testamento que é a lei da graça Jesus Cristo a Bíblia fala que pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus não vem de vós e não vem das obras para que ninguém se glorie no Velho Testamento a salvação era pela lei de Moisés quem não obedecesse toda a lei de Moisés 100% não seria salvo e pela lei nem os profetas seriam salvos nem os sacerdotes que ensinavam isso seriam salvos todos eles foram salvos pela fé porque criam que Jesus Cristo viria ao mundo para morrer pelos pecados pelos pecados de todos porque naquela época para alguém ser perdoado tinha que derramar sangue de animais tinha que fazer o sacrifício de animais para serem perdoados tinham que matar carneiros ovelhas por isso que Jesus Cristo foi considerado e foi chamado o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo ou seja toda aquela pessoa hoje que quer ser perdoada pelos seus pecados e se converter a Jesus Cristo entregar a sua vida a Jesus Cristo passando pelo ato de transformação genuína a Bíblia diz que ele se transforma em nova criatura e como ela diz que quem está em cristão a criatura é esse que tudo se fez novas coisas as velhas já passaram então aí a pessoa passa a ser igreja viva do Senhor porque o Senhor passa a habitar nesta pessoa por isso que eu me identifico como igreja viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao mundo por isso que eu me identifico como crente Jesus Cristo eu não me identifico como evangélico porque não existe esse termo na Bíblia eu me identifico como crente Jesus Cristo por quê? porque a palavra crente foi um termo que quem criou foi Jesus Cristo quando ele apareceu aos discípulos depois que ressuscitou num dia de domingo e quando foi ele apareceu diante dos seus apóstolos e Tomé não estava presente naquele domingo naquela reunião tudo fechado estavam com medo dos judeus né porque os judeus perseguiam todos aqueles seguidores de Jesus Cristo e aí quando foi no outro dia eles disseram para Tomé Tomé o mestre o mestre apareceu aí Tomé respondeu eu não creio e é porque Tomé viveu os três anos e meio com Jesus Cristo isso significa que tem muita gente que diz que está com Jesus Cristo fala muito em Jesus Cristo fala muito em Deus mas na prática estão muito longe dele como o próprio Jesus Cristo disse este povo honra-me com os lábios mas o coração está longe de mim então aí Tomé apareceu aí eles disseram aí eles disseram eu não acredito que ele ressuscitou aí no outro domingo eles estavam reunidos e Tomé também foi para lá lógico por curiosidade para saber se realmente Jesus ia aparecer e de repente esse Jesus aparece adentrou aquele espaço onde eles estavam as portas estavam fechadas e ele se dirigiu logo a Tomé Tomé põe o teu dedo aqui na minha mão põe aqui do meu lado aí Tomé caiu de joelho diante dele e disse Senhor meu e Deus meu aí Jesus Cristo virou para ele e disse assim Tomé porque me viste e creste Tomé bem-aventurado aqueles que não me viram e creram ou seja a crença em Jesus Cristo é pela fé e aí virou para ele e disse essa frase Tomé não seja incrédulo mas crente então só existe duas categorias de seres humanos no mundo o crente e o incrédulo e lá em hebreus a palavra de Deus diz também chama Abraão de crente né ele fala assim em hebreus de sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão então o que eu quero dizer com isso minha gente que nenhum desses grupos religiosos que tem um nome de denominação é representa a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra e outra coisa eu quero dizer mais também o mais grave quando Jesus Cristo disse que naquele dia no dia do juízo final do julgamento final é muitos vão ficar de fora porque Jesus Cristo disse que muitos vão dizer assim Senhor eu pregava no teu nome eu curava no teu nome e Jesus Cristo vai responder assim afastar-vos de mim vós que praticais a iniquidade ou seja o que quer dizer isso é que todas as pessoas que estão que estão fazendo parte de qualquer denominação religiosa que ostenta um título da sua denominação como igreja não entrará no reino dos céus por quê? porque está subestimando a sua própria condição de igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo para divulgar e ostentar um título mentiroso um título fantasia de igreja afronital igreja tal e outra coisa essas denominação evangélicas principalmente as evangélicas não tem nenhuma moral para pregar o amor para o povo que tanto pregam os seus líderes pregam nos seus púlpitos sabe por quê? que eles não tem moral eles não podem pregar o amor porque a palavra de Deus diz que quando os servos de Deus se unem se unem é para trocarem palavras de amizade a exemplo da igreja neotestamentária que era identificada dentro do mundo não era pelo título não tinha rótulo era exatamente pelo comportamento dos irmãos que se uniam ali não tinha divisão é só ler lá atos 2 que vocês verão confirmarão o que eu estou dizendo eu não estou citando assim referência na Bíblia sabe por quê? porque hoje você pode buscar essas referências no Google todas as palavras que eu citei aqui vocês colocam lá no Google que se tiver referência com a Bíblia vai aparecer lá o é a Bíblia né online e um versículo que vai se referir ao que eu estou dizendo então vocês que gostam que tem acesso à internet é só ir lá é verificar o que eu estou dizendo aqui então é vocês podem ter certeza que todas essas pessoas aqui no mundo que é ostentam a sua denominação em Deus inclusive os seus líderes religiosos porque a maioria deles prefere ouvir os seus líderes religiosos do que ouvir a Deus através da Bíblia Sagrada até porque não estudou a Bíblia eles se contentam apenas em ouvir o seu líder religioso lá falando um monte de mentira no seu púlpito e não chega em casa para averiguar se é verdade aquilo que o seu líder falou então Jesus Cristo disse errais porque não examinai as escrituras então por que que eu estou dizendo que esses grupos religiosos principalmente evangélicos não tem moral para pregar o amor porque a divisão é muito grande olha só para você ver tem lugares que você vê eles instalam uma denominação ao lado da outra com o nome de igreja ou então uma na frente da outra e aquelas pessoas que frequentam aquela tal denominação passam na porta da outra e nem sequer dá uma boa noite uma boa tarde um bom dia porque a religião dele não permite o pastor o líder dele não permite que você tenha contato com outra denominação outra não permite que você visite outras denominações não porque a denominação dele é a única no mundo a universal do reino de Deus por exemplo diz que só quem está lá é que vai se salvar e é mentira do seu líder religioso né então minha gente é um alerta né nas redes sociais agora está uma invasão imensa desses grupos religiosos que vão para lá vender eu vou usar o termo vender o seu peixe porque esses grupos religiosos minha gente que estão usurpando o lugar de Jesus Cristo o lugar de Deus não passam de arapucas de pegar passarinhos e ratoeiras de pegar rato não comparando mal as pessoas mas não passam disso de arapucas porque eles prometem cura promete milagre promete sucesso na vida material e agora criaram uma tal de teologia da prosperidade só fala em dinheiro em dinheiro em dinheiro em dinheiro como se Deus pensasse dinheiro como se o mundo não fosse Deus tudo é do Senhor tudo é de Deus Deus só quer a nossa alma tudo que nós temos aqui vai ficar por terra quando nós partimos para a eternidade porque lá em Eclesiastes diz é o pó volte a terra como era e o espírito volte a Deus que o deu bem eu tenho um blog o meu blog chama-se blog do Walter Desiderio Barreto quem quiser entrar no meu blog para manter contato comigo e saber mais sobre as escrituras sagradas eu estou à disposição eu tenho também um facebook inclusive nesse facebook eu tenho um grupo fechado denominado ministro do evangelho Walter Desiderio Barreto aonde todo dia eu alimento este grupo que já está em quase 14 mil membros do Brasil pessoas do Brasil de todo canto do Brasil e de vários países do mundo se alimentando com estas mensagens que eu tenho pregado lá que eu tenho postado lá só da palavra de Deus só das escrituras sagradas e graças a Deus Deus tem abençoado muita gente muita gente tem pedido permissão para entrar nesse grupo porque para entrar neste grupo as pessoas pedem permissão e aí a gente vê a referência das pessoas e aceitamos elas então já está em quase 14 mil membros desse grupo ele foi criado dia 27 de setembro de 2017 e já está com quase 14 mil membros então isso significa minha gente que o povo tem sede de ouvir a verdade a verdade da palavra de Deus porque o Jesus Cristo disse e conhecer a verdade a verdade o libertará tá e eu tenho também o meu e-mail meu e-mail é walterbt arroba gmail ponto com quem quiser entrar em contato comigo pelo e-mail para tirar suas dúvidas é só entrar em contato comigo que eu vou esclarecer tudo isso mais detalhadamente porque aqui não dá para a gente esclarecer todos os detalhes né então minha gente aqueles que se interessarem a entrar em contato comigo inclusive eu me coloco à disposição de qualquer grupo que está se reunindo em casas porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está lá em Atos e várias cartas do apóstolo Paulo se reuniam a igreja de Jesus Cristo se reunia na casa dos irmãos é só vocês verificarem lá o apóstolo Paulo dizendo assim a igreja que está na casa da irmã fulana e tal a igreja que está na casa do irmão fulana e tal ou seja a igreja do Senhor Jesus Cristo minha gente pode se reunir em qualquer lugar até debaixo da ponte debaixo de uma árvore dentro da sua casa porque você como crente em Jesus Cristo igreja viva do Senhor Jesus Cristo a sua casa o seu lar passa a ser uma congregação congregação quer dizer onde se congrega a igreja a igreja viva do Senhor Jesus Cristo os crentes viu pode se congregar em qualquer lugar não precisa gastar dinheiro com templos suntuosos para chamar atenção das pessoas não a igreja do Senhor é viva a igreja do Senhor ela tem acesso em qualquer lugar entendeu minha gente então eu estou fazendo esse primeiro vídeo agora prestando esse esquecimento que eu estou muito preocupado com a enxurrada de pessoas que se identificam com o rótulo de uma denominação nas redes sociais postando um monte de coisa por que isso? sabe por que? porque também está se esvaziando essas denominações e pode ter certeza brevemente essas denominações vão fechar as portas porque o povo que está frequentando essas denominações estão cansados de ver somente conversa fiada entendeu? se fala muito é amor mas na hora que os seus líderes religiosos precisam demonstrar esse amor os seus adeptos não ver neles a não ser aqueles fanáticos né? pelo seu líder religioso que tem muito tem muita gente que é fanática o fanatismo está em todo lugar está no futebol está na religião está na cultura está em todo canto né? então o fanático é aquele que não tira a sua viseira que olha só para um lado e não enxerga os outros lados só vê só aquilo então é o que está acontecendo mas muita gente está abandonando essas denominações e se reunindo inclusive em casas com outros irmãos porque não se conformam com a exploração da mente e do bolso que esse líder religioso tem feito tá? então minha gente quero dizer para vocês isso tomem cuidado examine a Bíblia estude a Bíblia Sagrada eu não estou dizendo para vocês seguirem a minha orientação não sigam a orientação da Bíblia Sagrada eu não sou dono da verdade e nem sou absoluto da razão não mas o que eu aprendi de Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras eu estou passando para você e para qualquer pessoa que está interessada em conhecer exatamente é o caminho a verdade e a vida que é Jesus Cristo é só através dele é só através dele que eu e você seremos salvos na eternidade nenhum grupo religioso nenhum denominação lá no céu não vai entrar batista não vai entrar pentecostal não vai entrar préditeriano não vai entrar macumbeiro não vai entrar espírita não vai entrar adventista não vai entrar religioso não vai entrar criminoso sem ter se arrependido lá vai entrar somente pessoas salvas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo porque está lá em João 3,16 porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Deus seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna a palavra crê aí significa obedecer os mandamentos de Jesus Cristo e de Deus através do Evangelho então minha gente abandone corra fuja dessas denominações todas que ostentam um título de igreja porque está mentindo para você e a mentira é do diabo a palavra de Deus diz que a mentira o pai da mentira é o diabo e esses líderes religiosos que estão acima de qualquer suspeita estão mentindo para você porque está convidando você para frequentar a igreja dele né então a igreja do Senhor não convida você para frequentar a igreja convida você para ouvir a palavra de Deus e o único que pode fazer é lhe convidar para ir a uma congregação uma congregação que congrega a igreja verdadeira e viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo por isso eu lhe convido me procure como igreja viva do Senhor como crente Jesus Cristo para que a gente nós juntos possamos estudar a palavra de Deus você tirar suas dúvidas eu ouvir você né porque nessa denominação nessas denomações evangélicas você não pode contestar nada que o líder religioso fala você não pode contestar nada das lições da escola dominical porque eles não permitem eles não gostam e quando você começa a contestar alguma coisa querer tirar alguma dúvida eles se você tem algum cargo na denominação eles lhe tiram o cargo porque você está sendo uma ameaça para a a denominação encerrando eu quero dizer para vocês meus amigos irmãos em Cristo que o sistema religioso é o sistema é o sistema mais perverso do mundo mais perverso do mundo tá foi esse sistema religioso que matou Jesus Cristo é só você ver ler lá na Bíblia foram os principais sacerdotes e os anciãos daquela época que são os mesmo de hoje foi que combinaram a morte de Jesus Cristo os escribas e fariseus da época ou seja os sacerdotes e os anciãos né que combinaram né pra matar Jesus Cristo porque eles não aguentavam a doutrina de Jesus Cristo porque Jesus Cristo mesmo fala lá em Mateus 23 na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus mas vocês podem ouvi-los o que eles pregam mas não imitem não imitem os seus feitos porque eles falam mas não vivem o que pregam e é isso que esses líderes religiosos que defendem o título de uma dominação como igreja está fazendo com você meu amigo e meu irmão em Cristo falando uma coisa e vivendo outra completamente diferente do que a Bíblia nos ensina tá que Deus fique com todos neste novo ano que está começando agora dia 15 de janeiro de 2019 que Deus abençoe a todos vocês e que este ano seja o seu ano de libertação da ignorância espiritual seja o seu ano de libertação em Cristo Jesus e seja o seu ano principalmente de libertação dessas denominações mentirosas que ostentam título denominal identificando-se como igreja de Jesus Cristo Deus abençoe